Eduardo Cunha foi afastado do cargo de deputado e, consequentemente, da presidência da Câmara. A determinação foi adotada nesta quinta-feira pelo ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal. A decisão é liminar e atende ao pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A assessoria do deputado Eduardo Cunha confirmou que ele já recebeu a notificação da Corte. O vice Valdir Maranhão assume provisoriamente a presidência da Câmara. Cunha é réu em uma ação penal que tramita no STF sobre o suposto recebimento de propina. Como presidente da Câmara, ele estava na linha sucessória da presidência da República, mas a Constituição determina que o cargo não pode ser exercido por um réu. Acho isso mais um processo político de quem me escolheu para ser investigado e uma retaliação, mais uma vez, pela situação do processo impeachment. E agora, muito mais fortificado pelo fato da tendência do Supremo Tribunal Federal de confirmar os atos que estão sendo praticados. Então, eu vejo isso como um desvio do foco daquilo que está sendo colocado hoje. Não é uma situação que possa ser levada no seu contexto. Obrigado. 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 Obrigado.